Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês a remendar um furo de caixa d'água rápido e fácil e barato, beleza? Ó, tem um pouco de água aqui na caixa, ó agora a gente vai simular um furo, tá? Vamos fazer um furo aqui, ó, vamos dissimilar mais ou menos aqui, ó onde tem água ali, ó aí, ó furado, tá vazando agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, vai deixar a água abaixar aqui um pouco pra poder fazer o remendo agora aqui, ó vamos ligar aqui, ó pra nós deixar a água abaixar um pouco pra nós poder vamos abaixar a água aqui até parar de vazar e já nós volto com vocês fazendo o remendo aí aí a caixa, a gente tirou um pouco da água dela agora a gente vai fazer o seguinte, ó vamos fazer o remendo, ó vou furrer aqui, ó pra vocês verem, ó ó um furo agora o que a gente vai fazer, ó a gente vai pegar um pedaço dessa manta ó, não precisa ser muito grande não, ó pedacinho de manta essa matinha aqui, ó meio metro dela você vai pagar aí cinco reais aí o depósito de matéria de manta corta aqui o a bordinha dela, ó aqui, ó aí você vai limpar bem limpadinho aqui, tá? se você tiver se você tiver ou conseguir emprestado um soprador térmico ó você pode estar dando uma soprada aqui, ó ó uma esquentada aqui, ó esquentar aí, ó esquentar bem onde você fez o furo onde tem o furo da caixa aí você vai colocar a fita, ó divide mais ou menos meio certinho lá coloca ela aperta bem ela aqui e vai com o soprador térmico, ó ó vai esquentar bem ela ó tá bem ela mesmo pra ela grudar mesmo, ó vai grudar aqui, ó tá vendo? já tá soltando até o depois você você pega alguma coisa aqui você faz isso aqui, ó ó esparramos ela bem esparramadinha que ela daí vai vetar bem lá o furo tem necessidade de colocar por dentro? não só por fora se você faz de uma caixa só colocar por fora ó o nome dessa desse dessa manta aqui, ó desse produto aqui, ó que eu remendei o remendo é manta asfáltica, tá? você vai comprar no depósito de madeira em construção a gente remendou só por fora aqueceu agora eu vou fazer o seguinte, ó agora eu vou completar a caixa de água pra gente fazer o teste, ó ela já tampou já subiu acima do furo, ó a gente tinha tirado só um pouquinho de água também, ó ó, ó o furo tá aqui, ó ó agora vamos ver aqui fora mostrando, mas vai mostrar aí sequinho, ó ó tá vendo? então desse jeito aí que você vai remendar pequenos furos pequenos furos pequenas trinta aí numa caixa d'água você vai tá remendando assim eu aconselho você colocar ela só por fora porque ela é manta tóxica então ela pode contaminar a água então como ali ficou só um furinho de nada então é... coloca ela só por fora aquece ela com o soprador beleza? então assim que você vai remendar uma caixa d'água baratinha ó cinco reais você vai comprar um pedaço de meio metro a gente usou só uma tirinha aqui pra fazer o remendo se for maior aí você vai comprar um maior do que isso aqui beleza? só que se o rasgo na caixa d'água for maior aí você tem que fazer umas costuras pra prender pra depois colar a fita então é isso aí gostou? deixa o like compartilha até o próprio Deus quiser valeu um abraço valeu